Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula do Instituto Edirão Soares Segurança Privada, um instituto criado para fornecer para você os melhores cursos na área de segurança privada para poder estar melhorando o seu currículo, para poder estar potencializando o seu currículo para deixar você mais competitivo no mercado de trabalho. Sabemos que hoje o mercado está cada vez mais competitivo e só o curso de vigilante é muito pouco. Precisamos fazer cursos que potencializam o nosso currículo para que possamos ser mais competitivos no mercado de trabalho, para poder o mercado de trabalho olhar para o seu currículo e querer você na empresa deles. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Edirão Soares, trabalho com segurança privada desde 2003. De lá para cá eu tenho já um site há mais de 10 anos, que é o Vigilante QAP. E ali eu criei também um canal, que é o canal Vigilante QAP, onde eu dou muitas instruções na área de segurança privada, onde eu dou verdadeiros cursos ali, gratuitamente, através do meu canal. E talvez, se você já viu eu em algum lugar, pode ter sido no meu canal, talvez você ainda não conheça o meu canal, mas você pode ter visto algum vídeo meu aí rolando pelo WhatsApp e até mesmo em muitos centros de formação de vigilante, muitos instrutores usam os meus vídeos em suas aulas. Então, foi daí que eu busquei mais me capacitar para trazer conhecimento, para poder agregar mais valor à área de segurança privada, que eu vi que tinha uma importância muito grande poder fazer os vídeos, poder levar conhecimento para a área de segurança privada. E toda vez que alguém fazia um comentário que gostou do vídeo, aí eu buscava mais me capacitar para poder levar material de qualidade. Bem, a minha formação, eu sou graduado em tecnologia e gestão de segurança privada e também sou pós-graduado em gestão de segurança pública. E eu fundei o Instituto Edirland Soares Segurança Privada, qual tem o CNPJ 3788-603-0001-60, onde eu forneço ali na minha empresa cursos de especializações específicas em segurança privada. São cursos como o curso de supervisor de segurança privada, que foi o primeiro que eu lancei, é o curso mais avançado e o mais preparado. Não tem um curso com tanto conteúdo voltado só para a área de segurança, de supervisão de segurança privada, como esse curso. Foi um curso que eu fiquei um ano fazendo ele. E após eu fazer esse curso, eu vi que dava para aumentar o projeto e trazer vários outros cursos que viessem agregar valor ao currículo do vigilante. E aí eu lancei o Instituto Edirland Soares Segurança Privada para poder estar dando esses cursos online. Bem, os cursos estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, Lei 9.394 de 96, Decreto 5.154, Deliberação CEE 14-97. Essa lei permite que cursos profissionalizantes possam ser dadas para você mediante apresentação de certificado. E essa lei me permite te dar o certificado e te dar o curso, desde que o instrutor tenha curso superior. Então a empresa é legalizada, está aí o CNPJ para você pesquisar. E a gente está dando o curso tudo dentro da lei. Se o certificado tem validade em todo o território nacional, está tudo dentro da lei, ok? E aí uma pergunta interessante, né? Talvez você se fez essa pergunta até mesmo antes de entrar nesse curso. Por que fazer um curso de especialização específico, né? Por que fazer um curso de supervisor? Por que fazer um curso de vigilante de banco? Um curso de vigilante de shopping? Um curso de vigilante de hospital? O serviço de segurança privada é muito variado. O curso básico de vigilante em seu nome deixa bem específico. É básico. O vigilante presta serviço da forma mais variada. E cada serviço tem suas particularidades e exige treinamento específico. Esses treinamentos muitas vezes são dados pelas empresas, mas só passam o mínimo necessário para o desempenho de serviço. São vários serviços diferentes. Exemplo, supervisor, segurança bancária, segurança de hospital, segurança de shopping, segurança florestal, auxiliar de inspeção e muito mais. Esses cursos vêm para valorizar o seu currículo, pois a empresa economiza tempo e dinheiro contratando um profissional capacitado. Um exemplo, em um processo de seleção, mesmo a vaga não sendo para um banco, e a empresa constata que no seu currículo tem curso de segurança bancária, as chances da empresa te contratar é muito grande, devido a ela poder te usar em um banco caso venha a precisar, visto que quase todas as empresas têm contrato com bancos. Então você vê, né? Às vezes você vai procurar um emprego numa empresa de segurança privada, você não sabe para onde que é a vaga, né? O interesse seu é entrar na empresa, né? Mas a empresa quer contratar você para um devido contrato. Bem, vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que eu e você estamos concorrendo a uma vaga de vigilante, né? Nós somos chamados para uma entrevista, né? Não sabemos para onde, qual contrato que é, mas nós dois estamos concorrendo a essa vaga ali, né? Eu, né, só tenho o curso de vigilante, e a vaga é para um supermercado. Eu, apenas com o curso de vigilante, e já estou igual a você. Agora imagine que você também tem um curso, além de vigilante, você tem um curso de segurança bancária. Mesmo que a vaga seja para um supermercado, com certeza você vai ganhar a vaga. Por quê? A empresa, certamente, ela tem um contrato com o banco. Aí ela olha o quê? Poxa, se eu tiver uma essa para fazer lá no banco, eu já posso colocar ele. Eu não preciso gastar tempo com treinamento. Eu posso colocar ele porque o currículo dele tem aqui, ele tem um certificado com curso de segurança bancária. Então ele já sabe como que funciona o serviço no banco, né? E eu vou ter que dar ali para ele o mínimo necessário para ele poder já começar a fazer a extra. Então a empresa não vai gastar tempo com treinamento, né? Entre eu e você, a empresa vai ficar com você, porque você tem um curso de segurança bancária. Você já tem curso de especialização na área de segurança. Um dos motivos principais de se fazer esse curso é aumentar as suas chances de emprego, visto que seu currículo terá um curso de especialização em segurança que seu concorrente à vaga pode não ter. Pegar um profissional já qualificado para aquele serviço específico sem ter que gastar tempo com treinamento é muito importante para as empresas. Outro grande motivo para você fazer cursos específicos na área de segurança privada. As empresas se queixam que as escolas só formam vigilante e elas, as empresas, têm que ensinar o profissional a execução do serviço. Mesmo que o serviço de segurança é muito variado e tem treinamentos específicos, essa é uma queixa frequente dos gestores de segurança. A empresa quer pegar o profissional pronto sem ter que gastar com tempo e treinamento para esses profissionais. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Então, uma das grandes queixas que eu sempre ouvi dos gestores de segurança privada é que a escola de formação só forma o vigilante. E é uma verdade. E não tem nada de errado nisso. Porque as escolas de formação têm uma carga horária para cumprir e elas têm uma grade curricular exigida pela Polícia Federal através da Lei 7.102, portaria 32, 33 de 2012, que tem aquelas matérias específicas. Elas não podem ficar colocando mais matérias, coisas a mais, para poder estar ensinando ao profissional. Então, não é um erro delas, nem um erro da lei. É porque é muito variado. Se o profissional for ficar fazendo ali, ele deveria fazer realmente um verdadeiro curso técnico para aprender todos os tipos de serviços que o serviço de segurança proporciona. Um exemplo, segurança bancária. Tem um treinamento específico ali. Então, as escolas costumam oferecer esse curso à parte. Você termina o curso, elas oferecem o curso à parte para poder estar valorizando o profissional, assim como oferecemos aqui no Instituto de Lançoares. Bem, então as empresas se queixam disso. Que o vigilante chega para elas ali, meio que cru, né? É uma pedra preciosa, bruta ainda. Tem que lapidar, tem que ensinar os procedimentos. Então, se ela tem contrato em shopping, ela tem que ensinar para ele como trabalhar em shopping. Se ela tem contrato em supermercado, tem que ensinar como é que trabalha em supermercado. Se tem contrato em hospital, tem que ensinar como é que se trabalha em hospital. E banca a mesma coisa. Então, é muito importante para as empresas que você tenha, né, esses certificados, esses cursos específicos aí, que vai te ajudar já a entrar trabalhando, né? Não ter que gastar tempo com você dando treinamento. Então, é aí que você ganha quando você faz um curso de especialização. Curso de qualificação profissional. Muitos profissionais me procuram se queixando que não estão conseguindo emprego. Já assistiram meus vídeos, seguiram minhas instruções de como elaborar um currículo, como passar uma entrevista de emprego através dos meus vídeos no canal. Me perguntam onde estão errando. E eu pergunto quais os cursos que você tem na área de segurança. A resposta é curso de vigilante. Só o curso de vigilante, hoje, é muito pouco. Nesse mercado, cada vez menor e mais competitivo. Qualificação profissional vai fazer a diferença nessa área que está se fechando cada vez mais. As empresas têm várias opções para escolher no mercado. Elas vão selecionar os mais qualificados. Então, já falei isso. Até mesmo em alguns vídeos que eu coloquei no meu canal, esse mercado, ele está se fechando cada vez mais. O que é o mercado se fechar? Ele está diminuindo o número de vagas. Porque o serviço de segurança privada ficou muito caro. Então, se a empresa contrata um profissional que é caro para ela, a empresa que eu falo é o cliente, ela quer o melhor profissional que tem no mercado. Afinal de contas, ela tem muita opção para escolher. Porque o número de vagas diminuiu. E por que diminuiu o número de vagas? Devido ao preço do vigilante ter ficado muito alto. Porque agregou ali agora adicional disco de vida, intra-jornada, periculosidade. Essas coisas que antigamente o vigilante não recebia. Então, o vigilante antigamente contratar um vigilante porteiro era quase o mesmo preço. As empresas contratavam o vigilante porque tinham um serviço parecido. Porque o vigilante pode fazer o serviço do porteiro, porém, ele é armado. Então, compensava você contratar o vigilante. Aí, devido a essas conquistas que eu citei aqui, intra-jornada, adicional de risco de vida, etc. O preço do vigilante ficou caro. Então, diminuiu o número de vagas. E as empresas agora estão mais exigentes. Porque a concorrência, ela para possuir uma vaga, está muito difícil ela conseguir um contrato ali. Então, a concorrência está muito grande. Então, ela quer oferecer o melhor profissional possível. E ela não pode ficar perdendo tempo. Então, capacitação profissional é uma exigência do mercado hoje em dia. E o vigilante pergunta, né? Poxa, eu fiz tudo o que você falou. Onde é que eu estou errando? Você erra quando você só faz o curso de vigilante. Aí, você chega lá, o cara olha. O cara está em curso de supervisor, curso de vigilante de banco, curso de vigilante de hospital. Aí, pega o seu currículo, curso de vigilante. Quer ver outro grande erro também? O cara faz o curso de vigilante e faz todas as extensões. Faz escolta armada, faz transporte de valores. Aí, eu te pergunto, qual empresa que tem esse serviço? Poucas empresas têm o serviço de transporte de valores e o serviço de escolta armada se comparado ao grande número de empresas que têm o serviço só de segurança patrimonial. Tomar conta de patrimônio é o que dá mais lucro para as empresas hoje em dia. Não é escolta armada. Escolta armada, nem todas as empresas têm. E muitas empresas que têm escolta, estão tirando a escolta do quadro delas. Por ser muito competitivo também, por ter um gasto muito grande, né? A maioria das locadoras não alugam carro para escolta armada devido ao desgaste que dá, né? Então, assim, o número de empresas que têm escolta é muito pouco. De transporte de valores, então, nem se conta. Aqui, eu moro aqui no Estado do Espírito Santo. Até muito pouco tempo atrás, aqui só tinha duas empresas de transporte de valores. Entrar lá era quase impossível. E os funcionários dessas empresas, geralmente, aposentam lá, né? Então, você entrava lá, conseguia uma vaga quando alguém se aposentasse, que é muito difícil, né? Demora muito tempo. Agora, chegou mais uma empresa e o ano passado entrou mais uma. Agora, tem quatro empresas aqui. Então, se você comparar com mais de 60 empresas que têm de segurança patrimonial, é melhor você investir em segurança patrimonial primeiro. Então, às vezes, os caras falam, ah, não adianta fazer curso porque eu tenho um curso de transporte de valores, tenho um curso de escolta e não consegui emprego até hoje. O curso de transporte de valores, o curso de escolta para uma empresa que só tem de segurança patrimonial, não tem valor nenhum, né? Vale muito mais para ele um curso de supervisor, que eu vou ter ali um funcionário que, além de ser supervisor, eu posso usar ele em vários locais, porque o curso de supervisor, eu posso usar ele como plantonista, inspetor, vigilante líder, supervisor e etc. Vigilante mesmo. Ah, vou pegar esse cara, ele tem um curso avançado aqui, né? Um curso de segurança bancária, por exemplo. A empresa, ela tem contrato em banco, você não é para o banco, como eu já falei. Mas, futuramente, posso usar você para fazer uma extra no banco, cobrir umas férias, ou até mesmo transferir você para o banco, caso precise fazer uma alteração de funcionário. Então, é muito importante capacitação profissional. Então, você tem que olhar muito bem qual o curso que você vai fazer, né? Afinal de contas, não é só fazer curso de transporte de valores, de escolta armada, segurança pessoal privada, que vai melhorar o seu currículo. É bom, é, você ter o seu currículo, né? Porque ali você melhora até mesmo o profissional que você é. Agora, para conseguir emprego, para quem está desempregado, eu aconselho você investir na sua carreira primeiro, como profissional de segurança patrimonial. Depois, se estiver trabalhando, aí sim, você faz o escoltar-mato, transporte de valores, porque se o seu sonho é trabalhar num carro forte, você migra de segurança patrimonial para carro forte. Não você estando desempregado, né? Você estando aí no mercado, aí à disposição do mercado, procurando emprego desesperado, né? Precisa pagar as contas, cuidar da família, e querer o primeiro emprego de transporte de valores. É muito difícil, pode acontecer, pode acontecer, mas é muito difícil. Você vai estar concorrendo, a concorrência é muito maior. Tem muito mais vaga na segurança patrimonial, e é onde você que está começando deve investir primeiro. Não só você que está começando, mas o profissional que está trabalhando hoje em dia, ele tem que se ligar, não se acomodar no posto dele, e sim estudar, né? Graças a Deus, eu vejo aí os meus alunos, a grande maioria deles já são antigos na área de segurança privada, estão se atualizando, estão buscando capacitação, porque eles sabem que é uma exigência do mercado hoje em dia. Poder compreender isso, poder ter essa percepção, vai te ajudar muito para você não cair aí no desemprego, e não conseguir voltar para o mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Muito obrigado até aqui, e até a próxima aula.